Bora lá? Vamos! Isso! Melhorou, Doutor? Melhorou. A hora da manhã que não tem, os outros estão muito pesados. Os outros estão aqui também. Tá bem homem ali, né? Tá bem, tá bem. Deu uma enrolada no bíceps, mas na elevação lateral foi bem. E aí você fecha aqui em cima. E aí eu tô aqui. Ah, eu vou no Toto. Eu tô aqui, mas é assim. Muito frio aí, Marcelo? Rapaz, baiano no frio não dá muito certo não. Mas vamos lá, né? Vamos encarar. O tema aqui é bruto, pai. O tema aqui é bruto, mas vamos lá. Parece que tá na geladeira, né, pai? Oi? Parece que tá na geladeira, né? Boa, parceiro aqui. Parece que é o São Paulo Norte, meu irmão. Caralho! Se sair do Salvador, lá do Brasil, é um calor do caralho. Só pra cada um. Pra encarar esse frio aqui, meu irmão. É pra qualquer um não, hein? Faz tudo pelo Bahia, meu irmão. Tamo junto. Ó velho, minha porra. O café não é nem pro cara tomar. É só pra ficar aqui, ó. Aquecendo a mão. Café é só pra esquentar a mão. Rapaz! Muito frio. Muito frio, Danilo? Muito frio não. Tá demais. O que é isso, cara? É pra gente apresentar a galera aí, tá? Precisa, viu? É. Que... Fala como a gente fala, o bicho tá pegando. Ele era GTA candidazão. Fala como a gente faz umanato com bicho principal. Cára bem. É pra gente fazer SCCU webinars. Voiö! T войárame. T shipausos. Téo, então. T Ô, tèce. T cê, tê. Tô, tchau! Música 4 gols sentindo frio? Aish É, eu tô com frio, eu confesso, eu tô com frio Não tem como não tá com frio aqui não Não tem como não tá O que é isso Duda? O que é isso Duda? O que é isso Duda? O que é um goleiro desse gol aqui é Duda? Aishado Pra até tirar o óculos aqui ó Preparador e goleiro está no gol Confiando em Duda? Confio, confio, confio Maior torcida pro Duda Marcão, disseram que você ia ficar de camiseta aqui, cadê? Ah, pode ser, ela tá complicada Cadê? Não quero me desafiar, eu não como no desafio não, viu? Se eu voltar pra cá, 10 minutos eu seguro a onda Vem, vem Vem, vem 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 19-18 Vai Vem 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 Vai Vem 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 É hora de guardar tudo para voltar para o hotel, né, Mida? É, voltar para o hotel, deixar tudo organizado para o treino de amanhã novamente. É porque isso é forte. Vou cair, né? Esse ano vai ser um ano só de conquista para nós. Pode fazer a boca. Tem que cuidar, né, das ferramentas da espera. Isso ainda é nosso, vamos que vamos. Morar o Bahia é minha porra.